Eu te entendo, milhiacho, eu te entendo, porque eu, como você, somos do teatro de arena. Veio 64. Pouco depois de 64, nós ficávamos ali na escada da Tupi, que tem até hoje aqui no Sumaré, o Dionísio Azevedo, o Walter West, o Túlio de Lemos, o Prínio Marcos. Ficávamos ali esperando a veraneio que viria nos buscar. Um carro daquela época. E um dia virou uma à direita ali na esquina da Tupi, encostou, eu disse, é a minha. E todos disseram, é isso, Lima. Vieram buscar o Ariclenes. Esse momento tem uma coisa de tumor, fundo e úmido. Quando eu tive que me virar para o Dionísio e dizer, vai lá em casa e avisa que eles vieram me buscar. Diz para minhas meninas que papai volta, papai volta. Às vezes está lá em casa e acompanhei os senhores até o DOPS, ali onde hoje é a Cracolândia. Aí, quando entrei numa sala sombria, num sofá à direita, dois cavaleiros sentados. Tuma, assistente do delegado Fleury. Estavam ali os dois e se perguntaram quem é, quem é. Não, é um ator. Estavam nos cadernos do Prestes, ele é um ator. E eu fui prestar meu depoimento. A minha sala lá é uma outra história que, oportunamente, eu conto para vocês, mas garanto que é linda também. Por isso, por ter vivido esse momento, por ter pertencido à arena, eu digo que eu te entendo. Eu te entendo, Midiátil. Agora, quando sentimos o hábito putrefado de 64, o bafio terrível de 68, agora, 56 anos depois, eu tenho 90, você com 85, como eles promovem agora a devastação dos velhos. Não podemos mais. Eu não tive a coragem que você teve. Mas espera aí, meu amigo, eu vou logo. Eu vou me encontrar com o Boal, com a Flávia Império, com você. E vamos nos encontrar com aquelas piadas horrorosas que você contava. E o Chico de Assis apontava. Nos encontramos logo. Olha, e para terminar, para os que ficam, eu quero lembrar uma das falas de Pedro Hácaras em Os Fuzios da Mãe Carrar. Os que lavam as mãos, o fazem numa bacia de sangue. E o Chico de Assis apontava. E o Chico de Assis apontava.